Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu venho trazer algumas opções de splashes que muitas vezes são até melhores do que perfumes. Mas melhores em que, Thalita? Melhores muitas vezes em desempenho, melhores em fragrância e ainda vim com a volumetria maior. Eu selecionei alguns aqui dos meus bóris splashes de Oboticário, de Natura e da Marrogane pra trazer pra vocês. Como opções pra uso no dia a dia, como opções pra presente. Então fica nesse vídeo que eu tenho muita coisa pra te mostrar. O primeiro que eu quero te mostrar é de uma linha que é muito conhecida de Oboticário e que realmente tem fragrâncias muito refinadas e muito cheirosas, que é a linha Dream. Eu trouxe três splashes da linha Dream que tem realmente cheiro e performance de perfume. O primeiro que eu quero mostrar pra vocês, gente, é um body splash que é um dos mais conhecidos, que é o Amor Noir. Gente, o Amor Noir, ele tem notas frutadas, ele também contém um fundo amadeirado em sua composição, ele também contém notas de gardenia, gente. E o meu é nessa volumetria de 350ml. Quem conhece esse body splash sabe que ele não tem desempenho de uma colônia, ele não tem desempenho de um splash, ele tem desempenho de perfume. E de acordo com a sua evolução, dá pra se sentir as notas frutadas que ele contém, frutas vermelhas, depois ele tem um corpo floral e um fundo amadeirado. Muita gente o compara, gente, com o perfume Coffee Woman Seduction e realmente se assemelha ao Coffee Woman Seduction. O Amor Noir, ele tem um toque de doçura na sua composição, mas essa doçura, ela não é nada bobinha, não é uma doçura, gente, como o Deleite, é uma doçura realmente já adulta. É um doce adulto. Então, fica como dica, como opção de presente, ou então até pra você mesmo, que se você quiser um body splash que tenha desempenho de perfume e uma performance de perfume e fragrância realmente de notas mais bem trabalhadas que se assemelham a perfume. Amor no ar. A próxima dica, gente, é até um body splash que me lembra muito o My Lily, que é aquele perfume da Lily, aquele verde da linha Lily, que é maravilhoso. Eu estou falando do Jardim de Mistérios. Gente, esse perfume, ele é considerado um frutal fresco e ele é realmente muito fresco. Ele tem notas de pera em sua composição. Essas notas, elas são perceptíveis, também contêm notas verdes, notas florais brancas, gente. Ele é muito gostoso. Ele lembra aquela vibe do My Lily. Não que seja igual, não é igual, mas tem aquela vibe verde, floral, fresquinha do My Lily. Gente, é um perfume. Esse body splash é um perfume com relação a trabalho de notas, a notas bem trabalhadas e bem construídas. Comenta aqui embaixo se você conhece o Jardim de Mistérios e o que é que você acha dele. Porque realmente, pra mim, ele tem esse toque de sofisticação. Então fica até como dica pra você que quer presentear alguém agora nesse final de ano, Natal, como presente de Natal, um body splash que é fácil de agradar e também que tem notas bem refinadas. E fora o frasco, que é muito bonito, gente. E o próximo, eu sei que muita gente não gosta desse body splash, mas o que não se pode negar é que ele é um body splash que fixa bem e tem notas bem construídas. Eu estou falando do banho de sorte. Gente, o banho de sorte já tem notas amadeiradas em sua composição. São notas bem perceptíveis, amadeiradas e contêm um toque verde. Mas esse toque verde não é um verde bobinho, não é um verde fresquinho. O verde, junto com esse amadeirado, o torna um body splash denso. Eu considero, gente, um body splash compartilhável por conta do seu cheiro. É um cheiro bem compartilhável. Dá tanto pra homens como para mulheres utilizarem esse body splash, porque o cheiro dele realmente é bem compartilhado. E os próximos que eu quero mostrar pra vocês são da linha Nativa Spa, que pra mim tem desempenho de perfume, que tem uma evolução gostosa de perfume. Eu trouxe pra vocês o Amecha Negra. Gente, o Amecha Negra se diferencia dos outros body splash de Amecha, porque ele tem uma nota de Amecha mais madura. Sabe aquela Amecha, gente, que já está quase passando do ponto, que tem aquele do sor bem proeminente? É isso o que eu consigo sentir no Amecha Negra. Esse toque frutado, bem evidente. Às vezes eu até sinto um toque de mel, sabe? É algo que tem como se fosse um cheirinho de mel nesse body splash, de tão docinho que ele é. Mas, Diego, voltando a falar, ele não é um docinho bobinho, ele não é um docinho, gente, como o morango e leite. Ele é um docinho que tem uma sofisticação. Eu considero um perfume, é uma opção pra você utilizar aí durante a noite. Combina muito bem com hidratante, gente, de frutas vermelhas, até com o próprio óleo e tem um toque bastante sensual, certo? Fica aqui a dica de body splash body splash com desempenho de perfume. E o próximo body splash, gente, já é um body splash floral, muito gostoso, que eu não dava nada por ele, é o body splash jasmin sambac. Gente, este body splash jasmin sambac, ele tem notas muito, muito evidentes de jasmin e pra mim ele tem fixação e cheiro de perfume. Eu consigo sentir, gente, também como se fossem notas de gardenia nesse perfume ou nesse body splash. Eu até confundo, porque pra mim é um perfume e é ótimo pra presentear, pra quem gosta de notas florais. O jasmin sambac, ele traz esse certo do sol, certo? É uma flor que traz um certo do sol pra fragrância e são perceptíveis essas notas gostosas. Comenta aqui pra mim se você tem algum desses que eu falei ou se você gosta ou se você tem curiosidade de conhecer. Eu já tenho um vídeo, gente, desses body splash de cada linha, é separada. Se você quiser conferir cada um de cada linha, eu vou deixar linkado aqui no primeiro comentário pra você conferir. O próximo, gente, body splash, é um body splash de natura que pra mim tem desempenho de perfume e cheiro de perfume. Eu acredito que muita gente conheça, foi um splash que foi lançamento desse ano de 2021, que é o splash ameixa e flor de baunilha. Gente, esse splash, ele tem desempenho de perfume. Olha aqui a quantidade que o meu já desceu. Ele tem um cheiro que lembra o Hood Girl de Carolina Herrera, o Hood Girl tradicional. E lembra muito mesmo. Só que ele tem um toque mais adocicado, puxado mais pro docinho. Logo quando eu comprei, eu achava ele um pouco fraco, mas depois, quando foi passando o tempo, ele é um body splash que fixa bem na pele e que vale super a pena. Não tem só aquele cheiro de banho tomado, aquele cheiro, gente, que revigora após um banho. Não, gente, ele é um body splash que fixa bem e é muito gostoso. Conta aqui pra mim quais body splash da linha Cuide-se Bem você tem, quais você gosta, porque eu vou adorar saber. Agora passando pra Mahogany, eu tenho dois body splash aqui pra mostrar pra vocês que são body splash que tem desempenho de perfume e são muito gostosos. Um que eu quero mostrar é um que divide opiniões, muitas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, que é o bambu oriental. Gente, o bambu oriental, ele tem uma fragrância, gente, uma perfumação que lembram notas esverdeadas, mas é aquele verde fresco. Pra mim, ele é um verde confortável. É um body splash muito bem trabalhado. Eu acho que vale total o preço que é cobrado por ele. Ele vem R$ 350 mil e pela qualidade que ele entrega, ele vale o preço que é cobrado, certo? E ele também possui um toque assabonetado. Ele tem um toque muito gostoso assabonetado. Então, pra quem gosta de fragrâncias verdes, fragrâncias que chegam chegando e que tem desempenho de perfume e querem pagar mais barato pra ter um produto de maior volumetria, gente, eu indico o bambu oriental. Pra mim, ele tem um toque assabonetado, toque de pós banho, inclusive depois do vídeo eu vou passar ele, porque eu tô sem nenhum perfume e eu sou louca por ele. Ele tem esse toque assabonetado e esse toque de perfume muito, muito gostoso. Então fica aqui a dica até de presente, gente. Outro body splash da Mahogany que pra mim me surpreendeu com relação a desempenho, me surpreendeu com relação a qualidade, foi o body splash de lavanda, certo? Esse body splash, gente, ele tem uma lavanda tão proeminente, mas é uma lavanda que ao mesmo tempo tem esse toque de flores, mas também tem esse toque, gente, como se fosse um toque verde, fresco, que traz uma refrescância, sabe? Muito gostoso. Então fica a dica pra quem quiser presentear, dar de presente aí pra alguém no final de ano, certo? Então conta pra mim se você conhece algum desses body splash, porque pra mim eles não são splashes, pra mim são perfumes em forma de splash que tem um preço muito mais acessível e trazem uma proposta muito melhor do que certos perfumes que nós temos no mercado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou já se inscreve no canal, clica em curtir e é isso aí. E comentem aqui embaixo quais são os preferidos de vocês. Beijo, gente, tchau, até a próxima!